Boa noite senhoras e senhores, bem-vindos a Christie's e ao leilão de arte impressionista moderna desta noite. O lote 11 é um Picasso de 1922, buzz de femme à la chemise. Um quadro de Picasso tirado da parede de um museu alemão em 1937 agora reaparece em um leilão em Nova York. 4 milhões e 900 mil, 5 milhões de dólares, 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões e 200 mil. Não? Terminado. Vendendo agora, última chance, 6 milhões e 200 para o senhor por 6 milhões e 200. Obrigado. Da última vez que esse quadro esteve em leilão, foi vendido por apenas 1.800 dólares, como parte de uma campanha para livrar a Alemanha da arte desprezada pelos nazistas. Adolf Hitler eliminou a arte que odiava e roubou a arte que cobiçava. Os nazistas não foram só os assassinos em massa mais sistemáticos da história, foram também os maiores ladrões, roubaram tudo. A arte de todos os tipos era vulnerável ao plano de Hitler. Pintura, escultura, mobiliário, objetos religiosos. Sempre houve saques. Houve saques planejados por Napoleão, mas este foi realmente engenhoso. Além do saque, os nazistas lançaram uma guerra moderna que destruiu a arquitetura histórica europeia. Na luta para derrotar Hitler, os aliados tiveram de escolher entre salvar vidas ou causar ainda mais danos. Há uma discussão antiga. O que vale mais, uma obra de arte ou uma vida humana? Hoje, mesmo após mais de 60 anos, a arte perdida ainda é encontrada. Danos de batalha ainda são restaurados e obras de arte roubadas são objeto de disputas acirradas. Tudo isso é resultado de negócios inacabados da maior guerra da história. Europa saqueada A Influência Nazista, parte 1 Este quadro em Viena é como a Mona Lisa. Este é o ícone deles. Esta é uma das mais importantes imagens da arte austríaca do século XX. O quadro foi roubado pelos nazistas durante a guerra. Hoje, o destino de O Retrato de Adele Blochbauer, de Gustav Klint, ainda está em jogo. A tela pode ser vista na Galeria Nacional da Áustria, em Viena. Mas é uma das várias obras cuja propriedade é contestada desde que os nazistas massacraram o mundo artístico. A maioria das pessoas chama este ícone vienense de O Retrato de Ouro. Poucos pensam nele como o retrato de uma judia vienense e de uma lembrança da comunidade judaica que floresceu aqui antes da Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas ocuparam a Áustria, roubaram o retrato de Klint, deste prédio que era a casa de Ferdinand Blochbauer, conhecido colecionador de arte judeu. Os nazistas tomaram a casa de Blochbauer e vários representantes de museus se reuniram para escolher quadros, porcelanas e esculturas que queriam para suas coleções. Este é o documento que enviou o retrato de Adele Blochbauer à Galeria Austríaca. No final do documento, lê-se Eu Assino com Raio Hitler. Há anos, a sobrinha de Adele Blochbauer trava uma batalha legal contra o governo austríaco pela propriedade do retrato de sua tia e cinco outros quadros de Klint que sua família possuía. Eu cresci vendo os quadros. Quando as pessoas perguntam se eu me lembro deles, digo sim. Todo domingo, íamos lá para o almoço e os quadros de Klint estavam na sala de Adele. Meu tio contratou Klint para pintar o retrato de minha tia Adele. Adele e Ferdinand Blochbauer eram grandes mecenas da arte vibrante de Viena, antes da guerra. Artistas de todo o mundo iam à cidade para participar da Revolução Modernista. Enquanto Klint trabalhava no retrato de Adele, três jovens artistas se inscreviam nas maiores academias de arte da Áustria. Egon Schill e Oskar Kokoschka tornaram-se pintores modernos importantes. O terceiro era um desconhecido de 18 anos chamado Adolf Hitler. Schill e Kokoschka foram aceitos e Hitler não. Kokoschka sempre brincou dizendo, imagine se Hitler tivesse sido aceito e eu tivesse sido rejeitado. Eu teria governado o mundo de modo bem diferente. Ele não poderia ter causado o mesmo mal sendo um pintor ruim. Nos arquivos do porão do Centro de História Militar em Washington, D.C., estão guardadas várias pinturas nazistas, entre elas as primeiras aquarelas de Adolf Hitler. Era um pintor medíocre, não era péssimo, mas claramente sem talento. Mas julgava ter talento. Certamente via-se capaz de ser admitido na Academia de Belas Artes de Viena e se considerou rejeitado. Como vários jurados da Academia eram judeus, suspeito que isso tenha alimentado seu antissemitismo. Via de regra, ele odiava o que ocorria na arte moderna como artista aspirante que era. Havia artistas judeus por perto, pelos céus. Não só isso, mas algumas daquelas figuras pareciam negros selvagens da África. Como pessoas como Nold e Kandinsky podem ser exibidas? Como pode haver tanta comoção sobre elas e não deixarem que eu brilhe como artista? Isso deve ter irritado Hitler. Em um discurso de 1937, Hitler gritou, De agora em diante, iremos liderar uma guerra implacável de purificação e de extermínio contra os últimos elementos que desalojaram nossa arte. Hitler começou a limpar os museus alemães, ordenando que limpassem de suas coleções 16 mil obras de mestres modernos como Matisse, Van Gogh e Picasso. Hitler classificou tais trabalhos de degenerados. A arte moderna foi então ridicularizada e condenada em uma exposição de enorme sucesso, a arte degenerada, que viajou pela Alemanha. O resto da coleção de arte moderna dos museus alemães foi leiloado a preços de liquidação para beneficiar o Reich. Milhares de obras de arte removidas foram simplesmente queimadas. A Alemanha destruía suas próprias bases como líder mundial da arte moderna. Hitler escolheu o primeiro edifício para a Alemanha nazista, a Casa da Arte Alemã, em Munique. Lá, ele expunha pinturas e esculturas contemporâneas que glorificavam o Terceiro Reich. Seria um museu para a nova arte fascista, supervisionado pelo próprio Hitler. Era mesmo muito incomum para um chefe de Estado envolver-se tanto em questões culturais, mas tudo era parte de sua ideologia racista. Tudo deveria ser puro até o último detalhe na Alemanha. Hitler ia com os curadores escolher o que ficaria lá. Isso continuou ano após ano até o fim da guerra. Tudo estava à venda, mas a maior parte tinha de ser comprada pelo governo, pois ninguém realmente queria aquilo. Com a anexação da Áustria, em 1938, saques organizados de propriedades judaicas começaram em grande escala. Até líderes de partidos alemães se surpreenderam pelo fervor antissemita de nazistas austríacos. Os austríacos agora falam em serem vítimas. Eles nunca foram vítimas. É claro, havia alguns contra isso, mas não no geral. Tudo mudou após 11 de março. Tornou-se uma vida diferente, uma cidade diferente. Quando os nazistas vieram, eles nos atiraram para fora do apartamento, e o homem da Gestapo tomou o apartamento para si mesmo. Nós saímos de Viena. Na época, nem pensei no que deixávamos para trás. Só pensamos em salvar nossas vidas. O retrato de Adele, Tia de Maria, pintado por Gustav Klimt, foi só uma de centenas de obras deixadas para trás quando a família Bloch-Bauer fugiu da Áustria nazista. Após agentes de Hitler, Goethe e outros oficiais nazistas escolherem o que queriam, o resto da coleção, incluindo os quadros de Klimt, foi dividido entre os museus estaduais de Viena. Alguns foram devolvidos à família após a guerra, mas as telas de Klimt ainda estão nas paredes da Galeria Nacional Austríaca. Há uma compreensão geral de que os quadros pertencem simplesmente à Áustria. E há razão para isso. Está escrito em um documento. Está no último testamento de Adele Bloch-Bauer. A tia de Maria morreu em 1925 e deixou um testamento manuscrito. No testamento, ela pede que o marido dê os quadros à Galeria Austríaca após a morte dele. O que aconteceu, é claro, foi que tiraram as telas dele. Foram roubadas pelos nazistas antes que ele morresse. O marido de Adele fugiu para a Suíça em 1939 e morreu no exílio após a guerra. Ele nunca recuperou os Klimts. Após a guerra, os austríacos decidiram não devolver as telas baseados na declaração de que, segundo o testamento de Adele Bloch-Bauer, de 1923, eles tinham direito a elas. está muito claro que ela sempre teve em mente que as pinturas iriam, no final, ficar na Galeria Austríaca. O lugar das telas é no museu. Devem ser vistas pelo público, mas não na Áustria, onde são mantidas lá sob uma mentira. O que me entristece é a total injustiça de não admitirem que elas não lhes pertencem. Hoje, a batalha pelo retrato de Adele Bloch-Bauer é só uma de várias disputas ainda não resolvidas na esteira da máquina nazista de Sakiat. Lens, Áustria. A cidade natal, provinciana de Hitler, seria a sede do enorme Museu do Führer. Hitler planejava transformar Lens na capital cultural da Europa. Começando por esboços que desenhara na juventude, mandou seus arquitetos prepararem planos secretos para fazer da pequena cidade industrial uma grande cidade imperial. Na cidade de Lens, ele visualizara uma avenida com prédios diferentes de lado a lado, dando o nome de Acrópole de Hitler. O projeto de Lens estava aliado ao legado de Hitler. Haveria uma casa de ópera, um teatro sinfônico, uma grande biblioteca, também haveria um mausoléu com seu túmulo. no centro do complexo de Lens, ficaria o maior museu, não só da Europa, mas de todo o mundo. Dúzias de galerias com milhares de obras de arte. A coleção era para o Estado. Hitler pensava que o Reich deveria ter uma grande coleção de arte pelo prestígio. E isso seria uma escala enorme. Ele estava preparado para comprar as obras de arte, é claro, mas não tinha remorso em roubá-las. O museu seria criado tanto por compras como por saques. Centenas de obras polonesas estavam na lista de desejos de Hitler, mas para os nazistas, a maior parte do patrimônio cultural eslávico da Polônia não valia sequer ser roubado. Os nazistas consideravam os eslavos subhumanos, assim como os judeus. A cultura polonesa foi declarada degenerada e marcada para a destruição. Na capital, Varsóvia, até a arquitetura histórica foi visada. Particularmente, o Castelo Real de Varsóvia, lar de reis poloneses por seis séculos, sede do parlamento e do Tesouro Cultural Nacional. Há espelhos enormes aqui. Pode-se ver o que se chama de friso. É um trabalho de estuque decorativo. Em 1939, Hitler ordenou que seus exércitos matassem, sem dó ou piedade, todos os homens, mulheres e crianças de descendência ou idioma polonês na invasão e extermínio da Polônia. Fiquem certos de que tudo isto é uma reconstrução. As primeiras bombas caíram aqui, destruindo esta sala. Durante o ataque à Varsóvia, Hitler ordenou pessoalmente o bombardeio do Castelo Real. Ele soubera de um hino polonês que dizia, enquanto o castelo de Varsóvia estiver de pé, a Polônia ainda não estará perdida. Danificado pelo bombardeio e destituído de arte e imobília por saqueadores nazistas, o castelo ainda se erguia quando os alemães tomaram Varsóvia. Mas conhecendo o apelo patriótico dos poloneses pelo castelo, os nazistas cavaram buracos em sua fundação e os encheram de explosivos para criar a ameaça permanente de total destruição. A segunda fase da destruição do castelo ocorreu após o levante de Varsóvia. O levante começou em 1º de agosto de 1944. Após anos de opressão, o povo de Varsóvia se ergueu para retomar a cidade dos nazistas. A luta mais violenta e mais longa foi aqui, na cidade antiga. Os alemães esmagaram o levante matando mais de 200 mil poloneses. E os nazistas consumaram sua ameaça. A carga de dinamite colocada 4 anos antes foi detonada, destruindo totalmente o castelo de Varsóvia. As vezes as pessoas perguntam por que o castelo foi reconstruído. pela mesma razão que foi destruído. Os poloneses não conseguiam viver sem ele. de Pesanko. Cracóvia, Polônia. Na Cracóvia, o centro da cidade antiga foi preservado. A cidade era o lar das obras de arte mais cobiçadas pelos nazistas. Aqui começaria realmente o saque sistemático. de Pesanko. Este altar é de grande significado, principalmente para a Cracóvia. O altar impressiona pelo domínio do acabamento. veja as figuras, o movimento das roupas, os rostos diferentes. Altar de Veitstoss, Igreja de Santa Maria. Veitstoss era bávaro e veio a Cracóvia no começo do século XV. Para este altar, ele usou seus vizinhos como modelos. Foi um choque para os cracovianos quando foi inaugurado. Eles viram os rostos normais de seus vizinhos como santos e apóstolos. Os nazistas acreditavam que todas as obras de arte alemãs deveriam voltar à Terra-mã. entre elas havia o altar de Veitstoss. Não importava ter sido encomendado para a igreja pelo rei da Polônia. O importante é que fora feito por um artista alemão e, portanto, não poderia estar nas mãos de uma raça estrangeira, que eram os eslavos. Os poloneses desmontaram o altar de 13 metros e suas imagens em tamanho natural. Desmontado, foi escondido no interior. Mas, semanas após a invasão, os nazistas encontraram as peças e as enviaram a Berlim. foi uma grande perda para os cracovianos. Estavam tão acostumados à presença do altar aqui que não conseguiam rezar sem ele. Enquanto isso, os ladrões de arte nazistas estavam ocupados, saqueando centenas de outras obras-primas polonesas. foram compiladas em um catálogo elaborado somente para os olhos de Adolf Hitler. No topo da lista estavam Senhora com Arminho de Leonardo da Vinci, Paisagem com o Bom Samaritano de Rembrandt e Retrato de um Jovem, de Rafael. As três telas inestimáveis estavam em um pequeno museu particular na Cracóvia, em posse de uma família nobre, os czartórisques. Logo antes da guerra, eles enfrentaram uma decisão difícil, como seria para qualquer um com uma coleção desse calibre. Poderiam escondê-las ali ou evacuá-las. Ambas as escolhas eram muito ruins. Os czartórisques decidiram esconder os quadros em sua propriedade rural a 160 quilômetros da Cracóvia. Os objetos foram trazidos para cá, para esse sótão, que foi então emparedado e coberto de gesso. Infelizmente, as idas e vendas chamaram a atenção. Quando os alemães chegaram, quebraram a parede. É claro, sendo soldados, levaram os objetos de ouro. Deixaram os quadros largados no chão. O Leonardo até tinha uma marca de bota. O Leonardo tinha uma marca de bota. Os três quadros iriam para o museu de Hitler em Linz, mas o novo governo nazista da Polônia os manteve em apartamentos particulares na Cracóvia. Após o fim da guerra, o Leonardo e o Rembrandt foram devolvidos pelos aliados ao museu na Cracóvia. O Rafael nunca foi achado. Se esse Rafael fosse vendido em leilão hoje, seria por 100 milhões de dólares, com certeza. Tem uma qualidade estranha de fascínio, por isso, suspeito que ainda esteja em algum lugar. O item mais importante em nosso banco de dados é o retrato de um jovem de Rafael. No Ministério da Cultura polonês, Mónica Kunk e seus colegas compilaram um banco de dados de obras roubadas durante a guerra que continuam desaparecidas. O programa contém 59 mil itens, estimado como sendo apenas um décimo da perda total da Polônia. Até recebermos informação confiável, só poderemos distribuir fotos do quadro e então esperar. Podemos esperar, talvez, por mais uma geração, até que a pessoa que tomou parte no roubo morra e seus filhos, seus herdeiros, não saibam de onde veio o quadro e decidam vendê-lo. Então, até ela talvez veja a luz do dia. Tudo o que podemos fazer é esperar. Talvez a coleção de arte mais celebrada, já reunida sob o mesmo teto, o Museu do Louvre em Paris, abrange 12 quilômetros e 800 metros de galerias e contém cerca de 400 mil obras de arte inestimáveis, o patrimônio cultural do povo da França. Quando a Alemanha conquistou a Polônia, os franceses temeram que Paris fosse o próximo alvo dos bombardeios da Luftwaffe e no coração da cidade havia o Louvre. O pessoal do museu se reuniu em torno da vitória alada da Samutrácia, quando o diretor deu ordem para evacuar os grandes tesouros do Louvre para castelos fora de Paris. A equipe do museu estava preparada. Havia feito treinos de evacuação em 1938, tentando imaginar como funcionaria uma evacuação durante a guerra. Horas após o plano de evacuação ser anunciado, o Louvre se tornou um enorme pátio de embalagem. Vários funcionários foram chamados ao front. Voluntários foram recrutados em toda a cidade para ajudar a embalar as peças, desde secretárias a balconistas e motoristas de caminhão. O grande desafio era mover a vitória alada da Samutrácia de dois mil anos que agora deveria descer a longa escadaria a caminho da segurança. Eu posso imaginar como se sentiam ao mover essa obra. Tristeza, certamente, mas também o cuidado necessário para salvar uma das obras-primas do Louvre. A vitória alada, que parece tão sólida, na verdade, é feita de centenas de peças. Descê-la pela escada sobre a qual reinava foi um trabalho terrível. Ela poderia se estilhaçar em milhares de pedaços. Uma testemunha mais tarde lembrou a estátua balançou sobre uma rampa de madeira inclinada. Estávamos aterrorizados. O silêncio era total, enquanto a vitória seguia lentamente para a frente, com suas asas de pedra ligeiramente trêmulas. O curador da escultura sentou nos degraus de pedra, murmurando que não haveria a voltar. Trinta e sete comboios de oito caminhões cada partiram do Louvre, deixando o vasto museu praticamente vazio. em maio de 1940, o exército alemão varreu a Bélgica, Luxemburgo e Holanda e entrou na França. Foi um choque para os franceses que se prepararam para ataques aéreos, mas não para uma invasão em larga escala de seu país. Todas as obras foram transportadas em condições caóticas, junto a milhões de refugiados que estavam na estrada. Havia um caminhão cheio de obras do Louvre e, ao lado dele, outro do Tesouro Francês, cheio de barras de ouro. Os ministros do governo correndo ao lado em limusines era o caos total. O milagre foi que as coleções francesas sobreviveram quase intactas. A Mona Lisa tinha veículo próprio. Foi posta em uma ambulância especialmente lacrada para manter o nível de umidade constante. Um curador foi com ela na ambulância e estava tão bem lacrada que, quando abriram a porta da ambulância, o curador estava inconsciente, mas a Mona Lisa estava intacta. A Mona Lisa e outras obras-primas do Louvre chegaram a castelos e abadias no sul da França. Foram movidas periodicamente durante a guerra para ficarem um passo adiante dos alemães. Os curadores moravam em castelos junto às obras de arte. Um casal trouxe sua filha adolescente. A Mona Lisa foi confiada a meus pais. Deve ter sido a única obra do Louvre a ter sala própria. Em outras palavras, estava em uma bonita caixa de madeira. Nós a abríamos e lá, em setim vermelho, ela sorria. Ela sorria. Seis semanas após o início da invasão, a França capitulou. A Alemanha agora controlava a maior parte do continente europeu. No dia seguinte à rendição da França, Hitler voou em segredo a Paris antes da alvorada, acompanhado por seu arquiteto Albert Speer. Seria sua primeira e única visita à cidade. O Führer chegou a Paris cedo, pela manhã. Durante a turnê pela cidade, visitou a Madeleine. O Arco do Triunfo. E viu a Torre Eiffel. A esquerda do Führer, o professor Speer. Hitler comentou com Speer, ver Paris era o sonho de minha vida. Não sei dizer o quanto estou feliz por realizar esse sonho hoje. Hitler disse a Speer que sempre considerou destruir Paris. Com isso, ordenou a seu arquiteto que retomasse o trabalho nos planos grandiosos para reconstruir Berlim. Quando estavam completos, disse, Paris será só uma sombra. Por que devemos destruí-la? ao contrário do tratamento severo dado às cidades eslavas da Polônia, Hitler preservou Paris como um parque de diversões sofisticado para os oficiais alemães. Enquanto o alto comando nazista aproveitava os prazeres da cidade, eles não se esqueciam da coleção de arte francesa ainda escondida em castelos na região rural da França. As autoridades nazistas sabiam que as obras desejadas de sua lista estavam em castelos, mas evitaram tomar as obras de coleções do Estado. Os alemães não queriam antagonizar com os franceses ou incitar uma rebelião aberta. Eles não tinham recursos para controlar cada canto da França na época. Então, a tomada da França foi mais gradual. Primeiro roubaram dos judeus. Mais tarde, adquiriram as obras que queriam de coleções do Estado francês. Havia várias coleções judaicas notáveis na França. Paris era a capital do mercado de arte. Tinha grandes dinastias de comércio artístico que tinham vastas coleções. Um mês após a ocupação nazista, a Gestapo varreu as galerias dos 15 principais marchands judeus. A família Seligman estava entre os maiores marchands de Paris. Esta é uma foto do meu pai antes da guerra quando começou o seu negócio. Nossa! Meu pai se especializou nos antigos mestres. Goering visitou a galeria em 1938 antes da guerra. Meu pai o expulsou da galeria porque sabia quem ele era e o que ele queria fazer. Então, como resultado, foi a primeira galeria saqueada durante a guerra. A quantidade de arte roubada de colecionadores judeus logo cresceu tanto que o Museu Gé de Pomme no centro de Paris foi requisitado para armazenamento. A operação foi supervisionada pela Força-Tarefa Antissemita conhecida como ERR. Os nazistas se certificaram em manter a aparência de legitimidade. Segundo as novas leis de ocupação, os judeus que fugissem ou fossem deportados para campos de concentração perdiam sua cidadania. Os nazistas então declaravam sua propriedade sem dono e disponível ao saque. Nos arquivos do Museu Nacional da França, há um volume de notas manuscritas que traça a jornada de 16 mil quadros roubados de parisienses judeus durante a guerra. Compilada em grande segredo relaciona cada obra que entrou no Gé de Pomme e o nome da família de quem foi roubada. É trabalho de Rose Valland, uma curadora dedicada, hoje considerada heroína da França e certamente sua espiã mais improvável. No começo da guerra, Rose Valland tinha 40 anos. Ela tinha um trabalho relativamente modesto no Museu Gé de Pomme. A ideia do diretor do Louvre era garantir que Rose ficasse naquele museu. Imagine Rose Valland, não muito alta, cabelo em coque, óculos pequenos, realmente acima de qualquer suspeita. E mais, ninguém avisou a ERR, a Força-Tarefa Antissemita, que ela falava alemão. Ninguém suspeitava daquele ratinho rastejando pelo prédio, o tempo todo observando e escutando tudo o que acontecia lá. Ninguém sabia que toda noite quando ia para casa, com sua memória notável, ela mantinha um diário secreto de quais telas francesas de propriedade pública ou privada fora levada por quem e enviada para onde. Rose Valland conseguiu ficar no Gé de Pomme, apesar do constante perigo de deportação ou execução. Em novembro de 1940, ela se preocupou com uma atividade incomum que varreu o museu. Rose Valland notou que havia grande excitação e que os quadros não estavam sendo inventariados. De repente, foram pendurados nas paredes e parecia haver uma festa ou vernissagem de algum tipo. E realmente, Gerdin em pessoa vier ao Jô de Pomme para ver o que havia disponível para sua coleção e a de Hitler. Ele, é claro, era esperto bastante para saber que grandes obras, como o astrônomo de Vermeer, que fora confiscada dos Rothschilds, deveriam ir para o Führer, para o Museu de Lins. Mas isso ainda abria a possibilidade de ele mesmo levar vários itens. Nos anos seguintes, Gerdin visitaria o Jô de Pomme 20 vezes, levando mais de 700 obras de arte para si. Herman Gerdin passou muito tempo em Paris. Às vezes, havia uma desconexão. Com a Batalha da Bretanha em andamento e Gerdin supervisionando a Luftwaffe em seu momento crítico, quando, em intervalos em Paris, Gerdin visitava marchands, restaurantes, boates, bebia champanhe e comia ostras. Os itens que Gerdin saqueava em suas viagens turísticas a Paris, Holanda e Bélgica eram enviados de trem até a porta de seu suntuoso palácio de caça, Carinhal. Carinhal era a propriedade rural de Goring, construída fora de Berlim e também o principal repositório de sua coleção de arte. Começou como um chalé de madeira. Era muito aconchegante, tinha uma grande lareira e muita pedra na construção. Gradualmente, cresceu em tamanho. Ele o redecorou e o chalé tornou-se totalmente opulento e ostensivo. Foram feitas adições e havia galerias enormes, vastos corredores com mármore, tapeçarias, tapetes, quadros e esculturas. Estamos falando de uma coleção que só em pinturas possuía talvez 1.700 itens. Em comparação, é mais que a coleção de quadros da Galeria Nacional Europeia de Arte. A historiadora Nancy Yeid está tentando compilar o primeiro inventário completo da coleção de arte de Hermann Götting. Um de seus objetivos é localizar quadros saqueados por Götting que se perderam após a guerra, incluindo uma pequena pintura de François Boucher roubada de André Seligman em Paris. Procurávamos esse boucher e ficamos surpresos em achar uma imagem no site do Museu de Belas Artes de Utah que combinava com o boucher perdido de Seligman. O museu de Utah não tinha ideia de que era um quadro confiscado e não restituído. Fiquei sabendo que o quadro de Boucher foi encontrado quando uma senhora veio me ver. Ela disse que acharam um quadro nosso, que estava em um museu e que eles iriam cooperar. Um quadro roubado por nazistas e recuperado em Utah voltará para casa. A seguir, vocês conhecerão a história. O diretor executivo do museu diz que este é um dia importante. O registro de arte perdida deu evidência de que não tínhamos o direito à sua propriedade. Devido a isso, iniciamos a decisão de devolver o quadro aos herdeiros de direito de André Seligman. Bom dia. Bom dia. Sou filha de André Seligman. É um dia muito emocionante para mim. Estamos animados por receber o quadro do museu. Eles foram muito, só posso usar a palavra, adoráveis quanto a isso. Prontas? Um, dois, três. Meu pai gostaria que eu tivesse o quadro. E é uma pena ele não ter vivido para ver isto ocorrer. Eu fiquei um pouco triste quando comecei a pensar em devolver o quadro. Foi parte importante de nossas exposições permanentes, mas também vi a grande responsabilidade moral. Não podemos reparar os milhões de vidas que foram tiradas, mas podemos fazer algo simples, devolver algo roubado e conferir um pouco de humanidade a todos nós. na Paris ocupada, trens carregados de arte roubada continuam a partir para a Alemanha. Mais de 22 mil itens seriam enviados ao Reich. Mas o roubo de arte era só o começo. Agora, a ERR começava um projeto novo e mais radical. A partir de março de 1942, a ERR decidiu passar a operação de imobiliário, a Mobile Action, que foi a total pilhagem de apartamentos deixados por judeus da Europa Ocidental. A União de Empresas de Mudanças de Paris foi obrigada a fornecer 150 caminhões e 1.200 operários por dia para ajudar a realizar a operação. Esse saque foi como nada jamais visto. Foi total e levou objetos de valor e também objetos que não tinham valor. A meta era material. mas também pretendia apagar um povo e sua memória. Veja, tudo mudou aqui. Estes são os moinhos de Paris e lá estão os armazéns onde trabalhávamos. Jacques Altman, jovem parisiense judeu, estava prestes a ser deportado para um campo de concentração na Polônia quando foi transferido para um novo campo de trabalho escravo montado em uma estação de trem no centro de Paris. No campo, prisioneiros judeus eram forçados a separar, limpar, restaurar e embalar pertences judeus que eram enviados a famílias na Alemanha. Por isso os nazistas escolheram este local. As linhas de trem vão para o leste. Trouxeram caminhões pesados para o pátio e lá, prisioneiros como nós descarregavam os caminhões. Quadros eram separados. Havia especialistas em arte entre nós que os separavam. Às vezes eu via oficiais alemães virem escolher o que quisessem. Eram conhecedores. Escolhiam quadros de valor que eram então expostos. Foi um tempo muito difícil. Perdi toda a minha família, meus pais, todos os meus irmãos. éramos uma família de cinco meninos. Um dia, reconheci as coisas de minha família. Eu vi fotos, nossos móveis. Fiquei em choque. Havia malas também. Peguei uma e a enchi de fotos. Peguei uma de minha mãe quando jovem, de meu pai quando jovem. Até peguei uma de seu casamento em Praga. Mas não as tenho mais. Quando fui deportado para Birkenau, tivemos de deixar tudo para trás. Tudo foi destruído. Perdi todas as minhas lembranças de família. Trem após trem seguia para a leste. Vários levando judeus para campos de concentração. Outros se seguiam carregados com seus bens e obras de arte. Los Angeles, 2006. 60 anos após a guerra, uma junta de juízes austríacos entregou a Maria Altman e sua família as cinco pinturas de Gustav Klimt, incluindo o retrato de sua tia. No verão de 1941, Hitler tinha a Europa Ocidental sob firme controle. Agora, ele olhava para o leste para expandir ainda mais o Império Nazista. Em um ataque surpresa à União Soviética, Hitler desviou milhões de soldados de suas tropas para um novo front de 3.200 quilômetros. A União Soviética era um alvo, assim como a Polônia. Era primariamente uma nação eslava. Na verdade, estava sujeita a um tratamento ainda mais duro, pois era comunista. Hitler ordenou que seus generais travassem uma guerra de aniquilação. Foi uma campanha terrestre de fogo que atingiu o coração da arte da cultura soviética. Quando a notícia da invasão chegou ao Museu Hermitage, oficiais soviéticos tiraram os visitantes das galerias lutadas e começaram a evacuar freneticamente a imensa coleção. Não estamos acostumados a guerras, mas sabemos como nos comportar. O Hermitage foi evacuado durante a Primeira Guerra Mundial. A propósito, também foi evacuado durante a guerra com a França no século XIX. Então, quando os alemães invadiram na Segunda Grande Guerra, o Hermitage estava preparado para a evacuação. Comparado ao Louvre, em Paris, o Hermitage tinha quatro vezes mais objetos a serem retirados. As vastas coleções dos czares russos incluíam tudo, de quadros e móveis a porcelanas e antiguidades. A retirada começou atrasada, mas as noites claras do verão de Leningrado ajudaram os soviéticos a ganhar tempo, pois o trabalho podia atravessar a noite. Um mês após a invasão, os trens soviéticos haviam carregado mais de um milhão dos tesouros mais valiosos. Mas metade das coleções ainda permanecia em perigo, quando forças nazistas cercaram Leningrado semanas depois. O inimigo estava agora a apenas 13 quilômetros do museu. Era o começo do cerco de 900 dias à cidade. Nos primeiros dois meses do cerco, os nazistas detonaram mais de 12 mil granadas e soltaram mais de 60 mil bombas sobre Leningrado. em outubro, Hitler ordenou que seus generais varressem a cidade da face da terra. A equipe do Hermitage e a comunidade artística da cidade abrigaram-se na rede de porões sob o museu. Durante o primeiro inverno do cerco, duas mil pessoas habitaram este congelado mundo subterrâneo. Por toda a cidade, as reservas de combustível estavam acabando e isso bem quando os dias se tornavam mais curtos e frios. A fome se instalou. Durante novembro e dezembro de 1941, 70 mil pessoas morreram. Durante o inverno glacial, nevascas entravam por milhares de janelas quebradas por bombas. Por três meses, os famintos funcionários do museu usaram pés de cabra para limpar 80 toneladas de gelo e vidro quebrado que se congelaram nas paredes, tetos e pisos das galerias decoradas. Quando a neve derreteu na primavera, um esquadrão funerário veio ao Hermitage. De um necrotério improvisado no porão, removeram 46 cadáveres que ficaram congelados no inverno. Os mortos foram levados a um terreno na periferia da cidade que se tornaria, nos dois anos seguintes, uma vala comum para meio milhão de russos, vítimas do cerco. Da França à União Soviética, toda a Europa estava sob ataque. Notícias alarmantes sobre roubo e destruição por parte dos nazistas chegavam a profissionais de arte de um novo museu longe do Hermitage. Galeria Nacional de Arte concluída pelo presidente Roosevelt. da Galeria Nacional de Arte em Washington, um grupo de oficiais de museus e acadêmicos conhecidos como a Comissão Roberts, alertou o presidente Roosevelt sobre o grave problema enfrentado pelos exércitos aliados, que era como salvar a Europa sem destruir ainda mais seus edifícios históricos e tesouros culturais. A maior preocupação eram prédios e monumentos, pois era a primeira guerra em que o bombardeio era o maior problema. Todos viram o que aconteceram na Inglaterra durante a Blitz e sabiam que quando os exércitos invadissem, essa seria uma questão importante. A primeira invasão veio no verão de 1943, quando os Estados Unidos e seus aliados ocidentais lançaram um ataque maciço contra as forças de ocupação germânicas no sul da Itália. Tivemos muita dificuldade. Os alemães ofereceram grande resistência. No processo, nós quase destruímos a Itália. várias vilas e cidades foram dizimadas. Na Itália e mais tarde em toda a Europa Ocidental, soldados endurecidos pela batalha só aumentaram o problema da destruição. Oficiais locais se queixavam de soldados aliados roubando livros, coleções de moedas e até macacos empalhados de um museu de história natural. O general Eisenhower se preocupava que essa conduta trouxesse má publicidade e, pior, viu que seu exército ameaçava prejudicar a herança artística da Itália. Seis meses após a invasão, ele ordenou a todos os comandantes que respeitassem os monumentos conforme a guerra permitisse. Apenas duas semanas depois, a ordem de Eisenhower foi posta sob severo teste. A 80 quilômetros ao sul de Roma, o avanço aliado foi bloqueado por uma montanha fortemente defendida. No topo da montanha estratégica ficava o mosteiro histórico de Monte Cassino. Eu não me preocupava com o mosteiro e sim com as pessoas tentando me matar. por todo o caminho até o cume do monte havia alemães entrincheirados em vários níveis atirando em nós. A batalha para controlar as montanhas em torno de Cassino tornou-se um impasse sangrento. comandantes aliados que por semanas evitaram atacar diretamente o mosteiro discutiam sobre seu destino. Nos Estados Unidos e na Inglaterra os pais protestavam não queriam que seus filhos morressem para salvar uma construção. Havia mil e quinhentas ou mil e seiscentas pessoas no mosteiro fomos para lá porque sabíamos que ele não seria bombardeado era um monumento histórico não só nosso mas de todo o mundo desde 529 o mosteiro era o lar da ordem dos monges beneditinos durante seus mil e quatrocentos anos fora destruído por terremotos e invasores a cada vez o enorme complexo fora reconstruído mas então os comandantes aliados esperando expulsar os alemães da montanha de uma vez por todas decidiram bombardeá-lo em alguns momentos eu nem conseguia respirar os gritos de dor e de desespero crianças chorando mamãe 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 continuou por algumas horas cada grupo de avião passava e bombardeava passava e bombardeava passava e bombardeava não se via mais o céu estava coberto de aviões foi o maior número de bombardeiros que os aliados enviaram a um único prédio mas nem um único soldado inimigo foi morto os alemães estavam em volta do mosteiro não nele após o bombardeio transformaram as ruínas em fortaleza defensiva no fim mais de 15 mil soldados e civis morreriam antes que os aliados finalmente rompessem as linhas alemãs três meses depois a abadia de Monte Cassino após ser destruída pelos gangsters aéreos anglo-americanos após o bombardeio os profanadores da cultura europeia dispararam artilharia pesada sobre as ruínas da abadia beneditina isso é o que resta daí em diante cada erro de bombardeio aliado era anunciado em noticiários e panfletos com títulos a guerra contra a arte o governo fascista italiano até lançou um conjunto de selos celebrando Monte Cassino e outros monumentos históricos destruídos por bombardeios aliados é claro que a propaganda alemã e italiana tinha certa razão obras foram danificadas em Milão a última ceia quase foi perdida pois uma bomba caiu no prédio onde estava algumas bombas caíram em Roma e em San Lorenzo uma das igrejas mais famosas da Itália apesar de bombas aliadas perdidas caírem na periferia de Roma o campo de batalha ultrapassou a cidade quando o exército alemão se retirou para o norte o povo e os monumentos antigos de Roma foram poupados mas após Roma talvez nenhuma outra cidade causasse mais preocupação que Florença cujos museus abrigavam as maiores obras de arte da renascença italiana aqui como na França oficiais culturais logo levaram obras de arte transportáveis para a segurança presumida de vilas no campo e castelos mas a preciosa cidade em si com pontes palácios renascentistas igrejas e esculturas públicas ainda permaneceram vulnerável enquanto a guerra subia pela bota da Itália todos pensavam que uma cidade como Florença considerada uma joia de arte e beleza seria digamos uma cidade aberta que não seria tocada pela guerra mas as autoridades da cidade temiam o pior sem ter certeza de que os nazistas abririam mão de Florença sem lutar mobilizaram operários para construir estruturas em volta das obras de arte públicas mais importantes da cidade a cerâmica de Della Robbia que adorna o primeiro orfanato da Europa foi protegida em galpões de madeira os túmulos de marmo e da capela dos Médici foram protegidos com sacos de areia os seis escravos de marmo de Michelangelo e seu Davi de 4 metros e 20 foram emparedados por enormes cápsulas de tijolos quando os aliados começaram a bombardear a Itália a Florença foi um problema difícil pois tinha vários monumentos extraordinários além de ser um importante centro ferroviário apreensivo o comando aliado decidiu interromper as linhas alemãs de suprimentos enviando o melhor esquadrão aéreo para bombardear o pátio ferroviário florentino os conselheiros de arte então da comissão Roberts começavam a fornecer fotografias aéreas especiais que destacavam para pilotos e tripulação os monumentos importantes que não deveriam atingir a este pequeno grupo de jovens aviadores foi confiado o destino da Florença histórica quando a formação sobrevoou a cidade a grande cúpula da catedral passou sob sua mira a tripulação segurou o fôlego quando toda sua carga explosiva caiu sobre uma faixa estreita de ferrovia poupando todos os monumentos florentinos foi uma das mais precisas missões de guerra a maioria de nós da população ficou encantada quando as bombas caíram o que mais queríamos era sermos libertados do fascismo ninguém nem mesmo a mais pesada propaganda pôde pintar o exército americano como destruidor de obras de arte nunca a esta a esta autora a comissão roberts persuadira o exército a levar especialistas em arte para servir perto das frentes de batalha onde poderiam salvar e proteger monumentos e obras recrutados nas tropas da força tarefa de monumentos belas artes e arquivos havia jovens artistas historiadores e curadores que mais tarde seriam os líderes do mundo artístico pós-guerra homens como James Rorymer que dirigia o museu metropolitano de arte e Lincoln Kirstein que fundaria e dirigiria o balé de Nova York os soldados os chamavam de consertadores de Vênus mais tarde foram conhecidos como os homens dos monumentos não havia uma unidade de homens dos monumentos eram oficiais individuais postos em exércitos separados nunca havia pessoas suficientes na área para fazer o que queriam houve menos de 200 durante toda a guerra em alguns momentos havia só 12 nas frentes de batalha a sensação que eu tinha por fazer algo para salvar a cultura ocidental era inebriante finalmente podíamos fazer algo positivo fomos encarregados de muito mais do que poderíamos abarcar na mente não tínhamos caminhões jipes só os sapatos e não tínhamos nenhum tipo de apoio das autoridades e lá estavam os homens dos monumentos falando sobre a segurança dessas estruturas importantes para alguns combatentes que tinham visto seus amigos serem mortos por que iriam se preocupar com isso no verão de 1944 a maré da guerra mudara as forças alemãs recuavam em toda a Europa pelo caminho praticavam atos de destruição vingativa às 10 da noite de 3 de agosto dois dias antes de o exército alemão se retirar de Florença uma série de grandes explosões abalou o centro da cidade o New York Times mais tarde relataria não é mais a Florença que o mundo conheceu sob ordens de Hitler o exército alemão explodirá as pontes centrais da cidade foi preciso três tentativas para derrubar a ponte Santa Trinitá com arcos desenhados por Michelangelo a ponte Vecchio foi poupada mas milhares de metros da antiga Florença foram demolidos dos dois lados nunca imaginei que explodiriam as pontes até ver a bela Santa Trinitá destroçada destroçada em tantos pedaços chorei de dor era uma dor real não foram só as pontes nas duas ruas principais que vão da ponte Vecchio até a cidade havia torres medievais enormes e bonitas que caíram quase metade da melhor arte de Florença também se fora com total desconsideração por seus ex-aliados italianos o exército alemão desviou um comboio de caminhões do fronte para levar Michelangelo Luz Botticelli Rafaels e qualquer outra obra-prima que pudesse os alemães embalaram as obras muito mal foram levadas durante a batalha em caminhões abertos muitas vezes na chuva só cobertas com palha é um milagre que tenham sobrevivido agora os soviéticos haviam impedido a invasão de seu país e começavam a reaver território dos alemães na esteira da retirada nazista o exército vermelho não achou nada de valor restante nos museus das cidades recapturadas nos subúrbios de Leningrado os valiosos palácios dos czares russos haviam sido saqueados e destruídos do palácio de Catarina os nazistas roubaram tudo de valor incluindo os painéis da lendária sala de âmbar até as grandes fontes folheadas a ouro do palácio de Pedro o Grande foram desmontadas e transportadas para a Alemanha junto a quase 5 mil peças de mobiliário antigo e 35 mil obras de arte entre 20 e 30 milhões de soldados e civis soviéticos morreram na guerra milhares de cidades e vilas foram totalmente destruídas quando o exército vermelho empurrou os invasores de volta à Alemanha líderes soviéticos uniram suas forças em um clamor por vingança quando o exército soviético soviético enquanto as brigadas de troféus soviéticas removiam obras de arte da Alemanha oriental os oficiais de monumentos aliados estavam se aproximando da Alemanha pelo ocidente quando os homens dos monumentos chegaram à Alemanha sua missão mudou totalmente eles pouco poderiam fazer pelos edifícios alemães pois basicamente estavam todos destruídos durante meses bombardeiros aliados haviam atacado centros industriais e urbanos da Alemanha só a força aérea britânica lançou um milhão de toneladas em bombas sobre território inimigo andar pelas cidades em ruínas era muito doloroso não importa o quanto o governo deles fosse culpado só de pensar que tínhamos destruído aquelas cidades com nossos aviões mas na sessão de monumentos e belas artes nós tentávamos restaurar algo que valesse a pena salvar eles mudaram seu trabalho para a proteção de obras de arte móveis que acharam inúmeros esconderijos por todo o país a 160 quilômetros da fronteira alemã guardada entre refugiados vivendo na miséria os oficiais de monumentos acharam a primeira das coleções alemãs de museus escondidas mas para o oriente oficiais britânicos acharam um esconderijo já apilhado por ladrões comuns em uma mina de sal no centro do país os generais Eisenhower Patton e Bradley foram chamados para ver o maior achado de todos guardadas junto a inteiras reservas de ouro do terceiro Reich estavam 400 toneladas de arte dos grandes museus de Berlim diariamente homens salvavam milhares de obras de arte vulneráveis que as autoridades de museus alemães haviam removido por proteção mas a maior descoberta das pilhagens nazistas estava por ver aliados capturam Saki e criminosos alemães O castelo Neuschweinstein abrigava grande parte dos tesouros de arte roubados pelos nazistas não contentes em roubar das pessoas a liberdade e a vida os nazistas tentaram levar-se os símbolos de cultura aqui longe das cidades arruinadas os aliados finalmente alcançaram o primeiro de três impressionantes esconderijos de arte roubada acharam o castelo de Neuschweinstein cheio de propriedade tirada dos Rothschilds e outros judeus eminentes de Paris era só uma sala após a outra de quadros objetos domésticos porcelana prataria o número de objetos levados das vítimas na França foi medido em milhares eram as coisas da ERR de que Rose Walland havia avisado as pessoas ela tinha até em alguns casos recibos da empresa de transporte local que as enviou levamos um ano para esvaziar o castelo a carga de 49 vagões de trem tudo embalado compactamente é muito meu conhecimento do holocausto começou em Neuschwanstein da tomada de vidas soube muito mais tarde Neuschwanstein quando olho para trás foi o começo da abertura de de uma parte da história que não deveria ser esquecida não longe de Neuschwanstein tropas americanas recuperaram a coleção de arte de Hermann Götting que ele retirara de Berlim para seu refúgio na montanha oficiais de monumentos descobriram o trem que levaram o último carregamento abandonado em um desvio ferroviário mas outros haviam chegado lá primeiro a notícia se espalhou entre os camponeses de que o trem de Götting estava lá e tinha bebidas as pessoas vieram correndo e entraram no trem pegando tudo que podiam os primeiros conseguiram a bebida e os que se seguiram tiveram de se satisfazer com o que pudessem levar como quadros do século XV o que sobrou após o saque da enorme coleção de Götting era um pesadelo logístico centenas de pinturas e esculturas estavam espalhadas em pelo menos seis estruturas diferentes hordas de imprensa chegaram ao local o curador de Götting Götting aproveitava ao máximo a revista Life estava lá tirando sua foto e ele dizia oh é uma coleção maravilhosa que reunimos totalmente legalizada quando Herman Götting foi preso havia juntado mais de dois mil quadros esculturas tapeçarias tapetes e outras obras de arte sua coleção crescera mais de dez vezes desde o início da guerra agora a maior parte dela estava nas mãos da centésima primeira divisão aérea no fim de abril de 1945 o exército vermelho soviético abria caminho pelas ruas de Berlim nas semanas finais do terceiro Reich lacrado em um abrigo subterrâneo Hitler passava cada dia obcecado por seu modelo arquitetônico do projeto de Lins ele convidava com frequência seus poucos generais restantes para verem o modelo e ouvir seus planos para a cidade antes de cometer suicídio em 30 de abril Hitler ditou seu testamento expressando o desejo de que um museu do Führer ainda fosse construído para exibir sua coleção de arte após sua morte no dia em que os aliados declararam vitória na Europa o terceiro exército americano alcançara uma pequena cidade nos Alpes da Áustria lá oculto em uma antiga mina de sal o esconderijo de arte de Hitler esperava em vão sua entrega final em Lins minha viagem naquela mina me lembrou Alice seguindo o coelho pela toca até o País das Maravilhas quando finalmente chegamos ao fim da jornada eu me vi olhando para a vastidão a vastidão de uma caverna com obras de arte da altura de dois ou três andares estava o mais frio possível e lá estava um soldado de joelhos olhando para Segure o Fôlego o altar Ghent da Bélgica ele é considerado o bisavô de toda a pintura flamenca era uma montanha cheia de arte entre as obras recuperadas e inventariadas pelos homens dos monumentos estava o astrônomo de Vermeer da coleção Rothschild de Paris quadros roubados da Itália pela divisão Hermann-Göhring e a arte levada dos judeus de Viena e outras cidades da Europa a mina havia sido equipada com escritórios forrados de madeira estúdios de restauração e estantes sem fim cheias de arte em sala após sala 6.500 quadros mais de 3.000 desenhos e gravuras 100 esculturas e inúmeras tapeçarias móveis e livros toda essa beleza acumulada fora roubada pelos ladrões mais assassinos que já existiram na face da terra como eles puderam impedir a apreciação da grande arte e exterminar milhões de pessoas ali perto em campos de concentração eu não entendia na época e não entendo hoje finalmente a guerra acabara após 6 longos anos e cerca de 50 milhões de mortes de algum modo em cidades por toda a Europa os sobreviventes acharam energia para celebrar na Itália o oficial de monumentos Danny Keller deu ao povo de Florença ainda mais para celebrar no alto dos Alpes italianos Keller acharam os tesouros de arte roubados da cidade Keller acompanhou o trem que trouxe os Rafaéis Botticelli e Michelangelo de volta à Florença o documento de embarque avaliou a carga em 500 milhões de dólares e listou o conteúdo apenas como tesouros de arte mas na Alemanha pós-guerra os homens dos monumentos ainda eram responsáveis pelo legado de séculos de civilização oriental sua primeira tarefa foi reunir tudo em centros de coleta quando eu cheguei a Munique a parte principal da cidade já tinha perdido o telhado e havia prédios destruídos por toda a parte mas por incrível que pareça o lugar que deveria ter sido bombardeado ainda estava lá o quartel general nazista ele foi transformado em centro de coleta eu tinha de prepará-lo para receber obras de arte em 14 dias a ideia de que o altar de Kent e a Madonna de Bruges de Michelangelo viriam deixaram uma forte impressão eu tinha de estar pronto para recebê-los ao norte de Munique na cidade de Wiesbaden os homens dos monumentos montaram outro centro de coleta bem a tempo de receber seu primeiro grande carregamento 56 caminhões eles vieram num período de quatro dias todos protegidos por metralhadoras e veículos armados cada objeto devia ser inspecionado catalogado fotografado e em muitos casos restaurado chegavam a Munique e Wiesbaden as coleções de Adolf Hitler de Hermann Goethe dos museus dos museus nacionais da Alemanha e da Áustria arte pilhada de toda a Europa os dois centros de coleta talvez naquela época com tudo que continham podem ter sido os maiores museus do mundo havia 27 Rembrandts na coleção várias pinturas de Rubens Botticelli Massaccio e toda a lista a leda de Corregio era uma beleza na parede da frente daquele escritório havia um maravilhoso Degas que se tornou o meu favorito só o escritório valeu o preço de entrar na Segunda Guerra Mundial havia tanto a fazer que não tínhamos tempo de nos regozijar a responsabilidade de ter esses itens conosco realmente dava muito o que pensar fiquei um pouco trêmulo às vezes mas tínhamos de fazê-lo não havia outro jeito não havia o que fazer senão o nosso trabalho o exército queria deixar o ramo das artes assim que possível e ordenou que os centros de coleta passassem a responsabilidade pelas toneladas de obras para as autoridades do governo dos países de que foram roubadas carregamentos inteiros foram feitos de Neuschweinstein para a França quadros pilhados da Itália voltaram para casa a senhora com o arminho de Leonardo da Vinci voltou para a Cracóvia com o altar de Weidstons e 27 vagões de trem cheios de outros tesouros poloneses foi como passar um filme ao contrário todos os carregamentos que tinham ido para a Alemanha as minas e tudo mais começaram a voltar mas nos centros de coleta ainda restavam mais objetos dos quais havia poucos requerentes vivos menorás decorados menorás decorados taças sacramentais de prata coroas de torá e outros objetos preciosos roubados de comunidades judaicas dizimadas tínhamos uma sala cheia de torás uma em cima da outra como uma montanha a essa altura o reconhecimento de tudo o que houve nos campos apareceu nós sabíamos não se podia passar por aquelas salas sem tremer pensando em todas as pessoas que morreram na rota percorrida por aquelas torás até chegar a nós finalmente as torás e objetos de arte religiosa foram confiados a museus e bibliotecas judaicas em todo o mundo quando os centros de coleta foram fechados em 1951 os homens dos monumentos haviam processado milhões de itens e devolvido muito do que restava da herança artística da Europa mas apesar dessa realização hoje mais de meio século depois ainda há negócios inacabados após o caos cultural da segunda grande guerra perto de Nuremberg na Alemanha o historiador Ralph Ross Meisel trabalha para honrar e restaurar o que sobreviveu da cultura judaica esquecida que antes florescia na área meu trabalho consiste em achar e devolver o que foi roubado em sinagogas abandonadas como esta em Cromheim Ross Meisel procura evidências da vida judaica que já houve aqui estamos no sótão de 1816 aqui estão textos hebraicos usados e guardados no sótão e é claro esquecidos durante a era nazista se como cristão você pode devolver algo acho que é uma coisa boa Ross Meisel adquiriu recentemente uma coleção de coroas de Torá de prata que passaram secretamente por várias mãos desde a guerra estes são o rimonim decorações do pergaminho da Torá são pequenas coroas que vão em cima com os sinos dentro Ross Meisel tenta localizar sobreviventes das famílias dos donos originais há uma diferença entre olhar para objetos religiosos roubados como arte e devolver os objetos ao uso religioso ouço o som dos rimonim judeus e isso me faz tremer no primeiro telefonema para a bisneta da pessoa que o doou quando segurei este objeto religioso perto do telefone e o fiz soar fez com que ela tremesse a 10 mil quilômetros de distância enquanto Ross Meisel trabalha para devolver objetos roubados de judeus na Alemanha na ex-união soviética uma diferente ferida cultural ainda está infeccionada em 1995 o museu Hermitage revelou pela primeira vez que 74 quadros importantes levados da Alemanha pelas brigadas de troféus do exército vermelho estavam em sua posse foi a última de uma série de revelações da Rússia que chocaram o mundo artístico enquanto houve grande empolgação com as revelações sobre a arte troféu também houve um elemento de acusação contra os russos e o que fizeram com esses objetos culturais começando em 1949 autoridades soviéticas devolveram mais de um milhão e meio de obras de arte na maioria a países do bloco oriental como a Polônia e a Alemanha Oriental mas as devoluções pararam no início dos anos 60 com a queda da União Soviética em 1991 vieram os primeiros relatos de armazéns secretos onde milhares de obras troféus estavam ocultas do público críticos na Alemanha e em toda parte pediram a devolução das obras manter a arte como troféu é popular na Rússia o povo realmente apoia a retenção dessa arte mas não há base na lei internacional para isso radicais russos criaram uma lei desafiadora declarando que as obras eram propriedade russa para sempre mas um debate acirrado continua até hoje não esqueça que a Alemanha ajudou a começar duas guerras mundiais o país foi um instigador só Leningrado perdeu um milhão de cidadãos durante o cerco após isso dizer que devemos devolver qualquer coisa na minha opinião é imoral isso sempre foi um trunfo político para nacionalistas extremos minha posição é simples temos de achar uma solução civilizada lembrem-se que ainda temos de viver juntos na Europa por muito tempo saber que um quadro alemão está na parede do museu Puschkin não pode curar a dor de meu pai voltar de Stalingrado sem os dedos é o fim da história temos de achar um modo razoável de sair disto na Rússia não há uma família que não tenha perdido alguém na segunda guerra essa geração ainda está conosco deixem-na em paz deixem passar duas ou três gerações e depois cuidem disso agora é impossível resolver esse problema sem lágrimas de sangue após pesquisa intensa achei descendentes nos subúrbios de Nova York numa pequena cerimônia irei devolver esses objetos religiosos à família Weinschek quando você ouve os objetos soarem de novo não sou judeu mas tenho lágrimas nos olhos como eles e é uma coisa bonita não tem a ver com pesquisa história da arte ou conteúdo em prata é que a vida é criada de novo a partir disso isso ressoa nos corações das pessoas a arte pertence à humanidade sem isto somos animais só lutamos vivemos comemos a arte é o que nos torna humanos como refugiados de batalha a maior parte da arte europeia achou o caminho para casa após a guerra e como todo soldado ou civil que sobreviveu ou morreu cada obra de arte tem uma história a contar nunca antes a arte foi transportada oculta e saqueada em tão vasta escala milhares de obras ainda estão desaparecidas várias vítimas inocentes da guerra nunca mais serão vistas as outras deverão reaparecer nos anos vindouros versão marshmallow são paulo dando toda rara jume rara 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 em A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL